Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Aguias de Aço, seu canal de notícias da aviação militar. E uma notícia que tem chacoalhado o mundo da aviação militar é a recente divulgação pela Força Aérea das Filipinas de que um caça-leve FA-50 Golden Eagle foi capaz de enquadrar um F-22 Raptor em um combate aéreo de curto alcance, chegando a reivindicar uma raríssima vitória sobre o poderoso F-22. Isso aconteceu durante a edição de 2023 do exercício Cope Thunder entre os Estados Unidos e as Filipinas, que não ocorria há 33 anos. A Força Aérea das Filipinas confirmou esse feito em uma publicação que afirma o seguinte FOX-2, Raptor abatido na curva à direita, retratando então as palavras do piloto filipino ditas no rádio durante o exercício. Esse termo FOX-2 se refere ao disparo de um míssil guiado por calor, e é claro que nesse caso apenas um disparo simulado. E a publicação ainda afirma Esta foi uma conquista sem precedentes na história. A aeronave de caça-líder das Filipinas enfrentou e derrotou efetivamente um caça de quinta geração em um cenário simulado de combate aéreo sobre os céus de Luzon como parte do exercício Cope Thunder. É claro que essa vitória levanta muito mais questionamentos de como foi possível um caça leve nitidamente inferior ao F-22 vencê-lo em combate, já que o Raptor é o ápice da superioridade aérea, contando com furtividade inigualável e altíssima manobrabilidade e performance, com motores equipados com empuxo vetorado. Mas mesmo inesperada, uma vitória desse tipo não é impossível e vários fatores podem contribuir. Desde uma tática de combate inesperada e inovadora, até quem sabe uma falha por parte do piloto da aeronave superior. E não é a primeira vez que surpresas acontecem nesses exercícios. Um jato A1AMX da FAB já foi capaz de vencer um F-16 em um combate aéreo a curta distância, e essas imagens mostram um jato da Sol Rafale também sendo capaz de colocar um F-22 em sua mira durante um outro combate simulado. É claro que em condições reais um F-22 dificilmente entraria num combate corpo a cor, já que essa aeronave foi projetada para abater inimigos a longas distâncias, fazendo uso da sua furtividade. E mesmo num combate a curta distância é um adversário dificílimo de ser abatido. Mas, como dito antes, nas condições certas uma aeronave inferior pode sim surpreender e obter uma rara vitória sobre o F-22. Então era isso pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e quaisquer novidades. A gente sempre divulga aqui para vocês ou lá no nosso Instagram. E se você ainda não conhece o nosso novo canal, o Aeromil, o link está ali na descrição e em breve tem mais vídeos saindo por lá. E se você gosta de miniaturas de aeronaves militares de qualidade, não deixe de conhecer a maior loja do segmento no Brasil. E lá na nossa loja, além das miniaturas, você encontra também camisetas, quadros decorativos e variedades da aviação militar. Um forte abraço a todos vocês e até a próxima! E aí 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 Obrigado.